Muito boa tarde, está no ar mais um TV Prefeitura com o tema de hoje, programa de castração solidária. Estamos ao vivo pelo Facebook da Prefeitura do município de Araucária, também pelo Instagram, vocês que nos acompanham. Muito obrigado desde já e hoje a nossa conversa sobre o programa castração solidária é com o Vitor Cantador, ele que é o secretário da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Araucária. Boa tarde Vitor, tudo bem? Boa tarde. Vitor, primeiramente, referente à pandemia, houve alguma mudança no programa de castração solidária? Sim, nós no ano de 2020 ele foi meio traumático, nós tínhamos já uma programação para o ano inteiro, tivemos que adiar, só voltamos ela em dezembro, mas retomamos aí e estamos tendo todos os cuidados. As duas campanhas que foram feitas, uma em dezembro e janeiro, nós estamos com toda uma equipe mobilizada com álcool gel disponibilizado, máscara, no espaçamento também a gente tomou cuidado, teve um cuidado no agendamento de deixar um pouco mais os horários. Então foi feita uma adaptação porque a pandemia nos atrapalhou, mas passamos essa fase aí. Diz uma coisa para a gente, Vitor, quando foi que iniciou esse programa de castração solidária? Foi em 2018, dentro de um anseio que a gente tínhamos na Secretaria de Meio Ambiente, porque havia muita reclamação, abandono de cachorro, maus tratos, e daí na época a veterinária responsável, ela apresentou a ideia, a gente sentou com a equipe, toda a equipe da Secretaria, equipe técnicas, e decidimos abrir essa campanha. E para nossa surpresa foi muito bom, deu um resultado positivo, alcançamos todo um objetivo que era cuidar da questão animal e arocaria. Certo. Existe em números quantos cães e gatos já foram castrados pelo programa Castração Solidária, Vitor? Bom, no primeiro contrato nós tivemos 3.200. No segundo, devido à pandemia, a nossa previsão era 5.000. Certo. Mas houve uma queda. Então nós chegamos hoje já a um patamar de 5.796 castração nos dois contratos, e esse ainda vai até março, e já estamos trabalhando para a renovação dele para mais um ano. Certo. Você que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, já começamos, como eu já falei, o nosso TV Prefeitura, e a nossa conversa hoje com o secretário do Meio Ambiente, Vitor Cantador, sobre o programa Castração Solidária aqui do município de Araucária. E, Vitor, referente a esse programa de Castração Solidária, já existe data para os próximos programas? Sim. Nós temos agora em março uma campanha que vai ser na Praça da Bíblia, até trouxe a programação aqui, do dia 10 a 13 de março, Praça da Bíblia. Certo. Em abril teremos o dia 14 a 17 no Parque Cachoeira, de 19 a 22 de maio no Tupi, no dia 23 a 26 de junho no Caique, no 28 a 31 de julho na Praça da Bíblia novamente, do dia 1º a 4 de setembro de novo no Parque Cachoeira, do dia 6 a 9 de outubro no Tupi, 10 a 13 de novembro no Caique, e 15 a 18 de dezembro na Praça da Bíblia. Essa é a programação para esse ano. Para esse ano. E me diz uma coisa, dentro dessa programação do Castração Solidária, quem pode fazer essa inscrição e aonde é feita essa inscrição para a pessoa poder participar do Castração Solidária desse programa? Bom, nós temos um programa na Secretaria, que foi instituído, as pessoas, a população, pode se cadastrar pelo site da Prefeitura, pelo aplicativo AtendeNet, e também na própria Secretaria. Vai lá, tem uma equipe técnica atendendo pessoalmente, faz o cadastro, e daí faz a validação desse cadastro. É importante a gente falar aqui também, que quando a pessoa vai fazer o cadastro lá, preencher todos os requisitos, para depois ser contemplado, o animalzinho ser contemplado a fazer essa castração, é importante ressaltar que é importante as pessoas levarem um telefone atualizado, um número de telefone atualizado, é importante que as pessoas mantenham esse número de telefone atualizado, e um outro detalhe, quando a pessoa vai preencher todo aquele cadastro, essa mesma pessoa, é a pessoa quem deve levar o animalzinho, né, para fazer essa castração, é isso mesmo, Vitor? É, quando ele faz o cadastro físico na Secretaria, ele já é orientado também para algumas questões importantes. Primeiro, o animal, vamos dizer assim, o animal tem que ter mais de sete meses e menos de sete anos. Então, não são quaisquer, qualquer cão, qualquer gato, que a pessoa pode levar para fazer a castração? Não, não, mais de sete meses. Existe uma idade, pelo que eu estou vendo. Tem uma idade, menos de sete meses a gente não cadastra, e mais de sete anos não. E daí o cuidado é o jejum, que é o importante, porque acontece muito de ter, no momento da chegada, para fazer lá a castração, fazer todo o procedimento, aplicado um medicamento, o animal é reprovado. Acontece muito isso. Tá, esses termos que o Vitor está passando para vocês, é o seguinte, é quando a pessoa preenche o cadastro, ela sabe que existe um pré-requisito lá, antes da castração desse animalzinho. Então, esse pré-requisito é exatamente para a pessoa tomar cuidado com alguns tópicos importantes, para que o animal possa fazer essa castração sem problema nenhum. Ou seja, as pessoas têm que respeitar esse pré-castração, que a gente chama, como, por exemplo, o jejum do animalzinho, para que o procedimento ocorra de forma correta. E lembrando também que tanto o pré quanto o pós-castração devem ser observados pontos muito importantes. lembrando que isso já está descrito lá, quando a pessoa vai fazer o cadastro, isso está escrito lá, Vitor? Vocês falam para a pessoa? Está escrito e é orientado. Exaustivamente os técnicos orientam, porque a gente tem, vamos dizer assim, uma programação. Cada dia de castração é feito um cadastro para X animais. Nós temos muito problema que são animais que são reprovados, por falta de cuidado no jejum, ou a falta, a ausência. A pessoa marca, é orientado, é reconfirmado. Um detalhe, os dias antes da castração, ainda os técnicos ligam novamente para o cadastrado e faz novamente as orientações. E ainda assim, nós temos, às vezes, até 30% de ausência no dia. Vitor, essas pessoas que levam o animalzinho de estimação para fazer a castração e esqueceram de fazer o jejum do animalzinho, né? Deixar o cãozinho, o gato, em jejum. E ele lá é reprovado. Qual que é o procedimento? Ele vai para uma fila de espera, para uma próxima campanha. Então, vocês, é dado um remédio para o animal para ver se ele está em jejum ou não? Não, ele antes faz, ele tem uma pré-análise, tem um exame que o veterinário faz. E daí ele vai para uma lista de espera novamente. E a gente procura cadastrar e colocar já na próxima campanha os que foram reprovados. No momento da castração, o animalzinho, ele sofre alguma coisa ou não? Alguma dor, alguma coisa? Ou são aplicados remédios exatamente para que esse animalzinho não sofra? Bom, veja bem, na parte técnica, seria impossível responder. Mas eu posso te falar, não sofre, porque quando ele chega no local da castração, ele é passado por uma triagem, ele é aplicado primeiro, um primeiro sedativo, aí ele vai para uma sala de espera, aí quando vai para a castração, novamente o sedativo para que não sofra. A gente toma todos os cuidados, porque a gente está muito preocupado com a causa do animal e araucária. E na castração é o exemplo, a gente tem todo o cuidado para evitar. principalmente porque um erro é um óbito. Eu pergunto isso porque muitas pessoas que estão em casa pensam, poxa, eu vou levar o meu animalzinho de estimação para fazer essa castração. E será que o animalzinho sofre? Será que tem alguma dor? Então, como o Vitor já colocou, são tomados requisitos importantes antes da castração para que esse animalzinho não sofra dor nenhuma. Então, é totalmente seguro também, né, Vitor? Seguro e após a cirurgia também tem o pré-operatório e o pós-operatório. Ah, é? Onde o veterinário, ao fim da castração, do momento operatório, orienta a família, quem tiver o familiar, a pessoa que está ali, qual é o cuidado nos próximos cinco dias. E se acontecer qualquer coisa, às vezes um rompimento de um dos pontos da cirurgia, a clínica se põe à disposição, as pessoas vão até a clínica e já tem um, vamos dizer assim, um atendimento da clínica em Araucária, é levado gratuitamente lá, eles refazem o ponto e aplicam a medicação. E eles dão até a medicação pós-operatória. Olha só, muito bacana. Vitor, eu fiquei sabendo que no dia da castração, os cães, eles precisam ser encastrados logo pela manhã e primeiro, depois, na parte da tarde, os gatos. Por que isso? Nós tivemos experiência nos programas anteriores, o gato, ele demanda de um outro tipo de cuidado e é menor no volume de gato. Então, a gente procurou fazer pela manhã, os cães até a X horário, até das oito às quinze e a partir das quinze horas, os gatos, que é uma cirurgia mais, é diferenciado no cuidado. E que documento a Secretaria do Meio Ambiente pede para fazer esse cadastro? O primeiro é o NISO, cadastro, que o morador vai até o seu CRAS, perto da sua residência, e atualize o NISO. E na hora do cadastro, ele vai preencher, ou via NET, ou via no sistema, ou na Secretaria, ele vai preencher com os documentos pessoais, que é o CPF de identidade, o NISO, e algumas informações ali que são pertinentes, com o celular, ou se tem o e-mail. Os documentos pessoais da pessoa também, né? É normal, é normal de nada. Volto a frisar, esse programa é gratuito para a população. Olha só. Em momento algum, você impõe qualquer, nem os medicamentos que a gente fornece após o pós-cirurgia, é cobrado nada, é tudo gratuito. Então, esse programa, como o Vitor está explicando, de castração solidária do município de Araucária, pela prefeitura, não é cobrado, não é cobrado absolutamente nada. Então, é totalmente gratuito esse programa, e já tem atendido aí, umas centenas, para que não, milhares de cães e gatos, né, Vitor? É, a nossa previsão, com essa programação de março a dezembro, mais 4.500 esse ano ainda. E a pessoa que já fez o cadastro lá com vocês, mas não foi chamado ainda, como proceder? A gente tem tomado cuidado de sempre fazer um checklist todo dia, a gente pega todo o cadastro, porque muitos cadastros que estão sendo feitos agora são de programas que vão ser feitos no bairro, por exemplo, vai ser esse da Praça da Bíblia, mas o morador é do Tupi, a gente já deixa ele programado para a região dele, Tupi, ou Capela Velha, ou Parca Choeira, então, há uma tendência de a gente fazer um cuidado de manter isso tudo monitorado. Muito bem, você que está nos acompanhando aqui, o TV Prefeitura ao vivo, pelo Facebook, e pelo Instagram, quero dizer para vocês que surgiu alguma dúvida, tem alguma pergunta referente ao que estamos comentando nessa conversa aqui com o Vitor, pode mandar a sua pergunta aqui para a gente, que a nossa colaboradora que está nos auxiliando vai anotar a sua pergunta e vai passar para a gente para que a gente possa responder aqui para você que está nos assistindo nesse momento. No final dessa live, todas as perguntas nós vamos responder aqui para vocês que nos enviarem aqui pelo Facebook ou pelo Instagram. Vitor, tem alguma novidade referente à causa animal da Secretaria do Meio Ambiente? Tem, novidades aí. Devido à pandemia, nós tivemos também que paralisar um programa que nós temos lá que é o Saúde Animal, onde a gente tem parceria com duas universidades, que é a Federal e a Turuti, onde a gente agendava um sábado do mês e trazia equipe das duas na questão de veterinária, aos residentes para dar atendimento, chipagem, remédio para vermes, remédio de vacinação. Então, tinha que paralisar. Esse ano, eu quero ver se a gente, graças a Deus, vai tentar retomar esse programa. A gente falou algumas vezes até no programa de rádio, ano passado, anos anteriores, sobre essa microchipagem. Então, no momento, não está operando? Não, na castração, sim. O animal já é microchipado no momento da castração também. Olha só, mais uma dica interessante. No momento da castração, o animalzinho é feito também a microchipagem. É, porque aí a gente já tem o controle, tem o cuidado, tem o cadastro, porque está acontecendo muito o abandono de animais. E a gente tem saído com a equipe e feito com uma leitura de microchip e não tem animal com microchip. Não encontramos ainda nos momentos de saída. Certo. Mas tem mais novidades. Estamos trabalhando no Parque Cachoeira agora com a implantação de uma praça PET. É uma anseia da população e a gente já está preparando o local. Acredito que em mais nos próximos 30 dias já teremos a Praça PET lá no Parque Cachoeira, que vai ser um piloto para que a gente possa fazer mais em três pontos da cidade. Algumas perguntas que nos enviaram aqui, automaticamente, nós já respondemos antes, sem precisar olhar as perguntas, nós acabamos respondendo aqui na nossa conversa, no tempo de nossa conversa. Ficou uma pergunta aqui da Azul Soares. Ela pergunta, e referente ao abandono de cães na área rural, Vitor? É, como falei. Está sendo pensado em alguma coisa? A gente está com uma ideia de levar, estender esse programa de castração na zona rural, mas é assim, tem o pós-operatório. Por isso que a gente já está com uma tratativa com a Secretaria de Saúde e com o pessoal da Vigilância, para que usássemos, vamos usar o CCZ pelo período do pós-operatório, que são cinco dias. A gente pega o animal, leva, faz a castração, vai ser lá no CCZ, a gente já está preparando um programa, e após o quinto dia devolve ele para o local ou tentar fazer uma campanha de adoção, que é um dos outros cuidados que a Secretaria tem. É, porque os cães na área rural, que muitos são abandonados, né, Vitor? A gente sabe que o pré-operatório e o pós-operatório precisa ser levado totalmente a sério e a risca e deve ter sempre alguém para tomar esses cuidados. E referente ao abandono desses animais, que muitas pessoas que infelizmente não têm consciência fazem isso de uma forma assim que é lamentável, né, e isso vem crescendo. Então, ela pergunta referente ao castração e referente também a esse abandono de animais, o que pode, se está sendo pensado em alguma coisa na área rural. Veja bem, nós temos sempre constante equipe na rua de fiscalização e tem a equipe de abandono de maus tratos, que é um veterinário específico para cuidar com, tem um auxiliar e tem outro rapaz que começou a agora esse dia. O problema do abandono está sendo muito grande em Araucária, na zona rural, porque a gente está entendendo que está vindo também de outros municípios. Estão trazendo, é muito cômodo trazer e abandonar, como outros municípios sofrem também. Então, a gente está procurando fazer um cuidado, um monitoramento. O que a gente tem pedido para a população é que quando vê, tire, anote a placa do carro, porque o animal não vai de coleira para o animal rural, ele vai de um carro. Se a gente vê esse tipo de situação, tire a placa, anote, passe para a gente. Tem os telefones da Secretaria todos à disposição, tem a Guarda Municipal que tem nos assilhado muito nessa questão, só que o abandono animal ele é preocupante. Por isso que nós fazemos, intensificamos essa castração. Nós temos um trabalho muito forte também com as protetoras e cuidadoras. A gente dá todo o apoio possível para elas aí. Certo. Uma pessoa, eu gostaria que a gente reforçasse aqui, referente ao cadastro, como é feito e aonde é feito o cadastro, esse cadastro. Eu gostaria que a gente falasse novamente, por gentileza, Vitor. O cadastro é feito na Secretaria de Meio Ambiente, ali na Rua Ceará, no Parque Cachoeira. É só no horário comercial da Secretaria, das oito ao meio-dia, de 13 às 17 horas, aonde a pessoa é atendida, é encaminhado para uma sala específica, um local adequado, com os cuidados da pandemia, é preenchido um questionário, encaminha, a funcionária recebe, faz um checklist, e a própria veterinária conversa com as pessoas que estão fazendo esse cadastro. Essas pessoas que moram na área rural, pelo site, existe essa possibilidade? Tem, tem, tem todos. Então, pelo site, a pessoa também consegue fazer esse cadastro? Também consegue. Vai estar todos os requisitos lá, a pessoa entra no site da prefeitura, na aba da Secretaria do Meio Ambiente, e lá dentro já tem o cadastro para a pessoa preencher? Tem, tem lá um cadastro, é castração, já tem lá todo ele preparado, até no Atendinete também. Tem um telefone de vocês que a pessoa possa ligar caso haja alguma dúvida? No 3614-7480, que é o geral, daí a funcionária que atende o telefone, ela já encaminha... A telefonista encaminha diretamente para o departamento, o setor. às vezes abandono animal, às vezes maus tratos, ou a castração, ou qualquer outro tipo de atividade e serviço. 3614-7480. Esse é o telefone da Secretaria para atendimento. Uma pessoa mandou aqui também para a gente que ela não consegue ou não conseguiu fazer o cadastro do NIS. Como é que ela deve proceder? Ela tem que ir no CRAS, da unidade que ela é atendida, e faz o cadastro. Qualquer dificuldade vai na Secretaria, comparece lá que o nosso pessoal atende com o maior prazer. Então, você que nos enviou essa pergunta que não consegue fazer o cadastro do NIS, vai no CRAS mais próximo da sua casa, onde você é atendida, ou pode ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, nesse caso, do programa Castração Solidária, para ver o que eles conseguem fazer. Porque, às vezes, algum... Ocorre, às vezes, alguns problemas da pessoa conseguir fazer esse NIS. aí, nesse caso, pode procurar vocês também para saber sobre o programa Castração Solidária, como pode ser feito, né, Vitor? Ela é orientada ali no local, já. Certo. Temos mais alguma pergunta, Tatiana? Tatiana, muito obrigado. Vitor, quero agradecer você muito por ter vindo, comparecido aqui, ter explanado todas as questões, respondido todas as perguntas. Eu acho que é muito importante a prefeitura do município, sempre dá um parecer dos serviços que está prestando para a população e serviços, como eu sempre digo, serviços de qualidade. Muito obrigado, Vitor, quando precisar, as portas estão abertas, viu? Se quiser deixar mais algum recado, fique à vontade. Ah, o recado que a gente pede que a população colabore, porque a cidade é de todos. Sim. Então, nessas questões animais é muito importante. A gente tem pego casos de maus tratos porque choca a gente. Então, a gente pede que a população colabore com a gente, nos ajude e está à disposição a secretaria. esse programa de castração é um programa que a prefeitura investe para a qualidade de vida da cidade. A prefeitura faz sua parte, mas o cidadão também precisa fazer a parte dele. Exato. Para que essas engrenagens trabalhem em sincronia. Não adianta muitas vezes a prefeitura fazer um trabalho excelente, promover campanhas como essas e o cidadão fazer o cadastro no dia, não comparecer no dia da castração do seu animalzinho não comparecer, não colocar um telefone atualizado para que a secretaria possa entrar em contato, não fazer o jejum correto, pré-operatório desse animalzinho também, nesse caso do castração solidária. Então, são processos que precisam serem obedecidos. A prefeitura disponibiliza os serviços e o cidadão faz a parte dela, a parte dele e tudo fica bacana, tudo dá certo, né, Vitor? Vai, sempre dá certo. Pessoal, muito obrigado a vocês que nos acompanham nessa live, né, aqui pelo TV Prefeitura. Lembrando que todos os sábados temos o programa Cidade em Foco, né, feito na Rádio Graalha Azul, das 13h às 14h30, onde trazemos todos os serviços que a Prefeitura do município de Araucária disponibiliza e quero agradecer mais uma vez de coração a cada um de vocês que nos acompanham. Obrigado, uma boa tarde a todos e até terça-feira na nossa próxima live Meio Dia e Trinta. Tchau,